Companheiros e companheiras, tenho liste de ver que eu tô de Pinóteo Toscana Mas antes, vou dar uma passadinha no melhor baile do Brasil Também vou falar com Dilma, pra dar uma passadinha aqui Que ela gosta de uma putaria também Transpiram aqui, dão aulas de piranhagem Aqui é o paraíso, os amigos à vontade Conteção pra todo lado, e os cria sagaz Botando ritmo, embora tu gosta Então DJ, fogo do puteiro Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O DJ que a mais deseja Penda atenção com o cargulho é doido, tratamento especial Vou foder teu patalhão, ca-me a piroca de metal O ANZ é M, moleque é bravo, pouca ideia e mais ação Buraga, moleque é bravo, é pouca ideia e mais ação Vai, vem, vem de quatro que eu vou socar no bucetão Vai, vem, vem de quatro que eu vou socar no bucetão Companheiros e companheiras, tenho lista de ver que eu tô de pinote dos cana Mas antes, vou dar uma passadinha na melhor parede pra cima Também vou falar com o Dilma pra dar uma passadinha aqui Que ela gosta de uma putaria também Transpiram aqui, dão aulas de piranhagem Aqui, é o paraíso, os amigos à vontade Conteção pra todo lado, nos cria sacais Botando o ritmo, subando o gocha Então DJ, fogo do puteiro Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O GLM forrar Betenção com o bagulho é doido, tratamento especial Vou foder teu batalhão, rame a pirava de metal Buan ZM, moleque é brabo, pouca ideia e mais ação Buraga, moleque é bravo, é pouca ideia e mais ação Vai, vem vem de quatro que eu vou socar no bucetai